Galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar como criptografar uma imagem e descriptografar E descriptografando aqui, encrypt, que é isso daqui, é encryptar e descript, é pra descriptografar, encrypt, cryptografar e descript, descriptografar a rama encrypt Contra aqui a todos os códigos, tem o old, modern, secret, encoding, exa, decas, rima, code, rota, 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 Pronto, já virou um código aqui Eu fui no código Exadecimal Exadecimal Agora decrypt Decrypt Recordend, hexadecimal Copiar Pronto, decryptou É porque eu lavo a mesa chupo tem Agora menu Aqui Encrypt file Encrypt file É da pra você criptografar um arquivo E criptografar Imagem Mas eu não faço Eu não usei não, aliás E os produtos aqui O todos é pra você Aprender várias linguagens de De criptografia Eu tenho vários Porque Tanto faz E for esse análise Só que eu nunca Nunca testei É praticamente isso o vídeo galera É como criptografar Descriptografar E depois Eu vou dar uma olhada aqui E você vai fazer como criptografar em imagem E foi isso galera Eu falo, falo e fui